Hoje nós estamos aqui no Enjoy Olympia Park Resort E eu vou fazer um tour desse resort maravilhoso pra vocês Começando aqui pela recepção Onde nós fazemos o check-in e o check-out Seguindo aqui pra frente Nós temos as piscinas Essa daqui é a área das piscinas Já já eu vou mostrar ela pra vocês Seguindo aqui nós temos Como se fosse uma lojinha de conveniência Que vende biquíni, essas coisas E aqui pra frente Nós temos o Villamal Que é um complexo Assim tem praça de alimentação Esse daqui são os brinquedos Só que ainda não tá aberto Porque ainda é de manhã Aqui ó, também tá fechada a praça de alimentação Mas vocês conseguem ver, né Que é bem completinha Tem sorvete, tem açaí, tem hambúrguer Agora nós vamos ir para o nosso quarto E o quarto ele é higienizado Olha só as tiquitinhas do quarto higienizado Essa daqui é a cozinha Tem geladeira, micro-ondas Tem as prateleiras Aqui tem uma mesinha E essa daqui é a sala Olha só que espaçosa E aqui é a varanda Ela é muito grande E olha essa vista linda que nós temos aqui de cima Ali embaixo dá pra ver as piscinas também Que já já eu vou descer pra mostrar ela pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês os quartos Esse daqui ele tem duas camas de solteiro Tem um armário também E ele é bem espaçoso Aqui na frente nós temos o banheiro Olha que lindo que é esse banheiro Que luxo Ali atrás tem o box E aqui nós temos a suíte de casal Que também tem um armário que é muito espaçoso E esse daqui é o banheiro Olha só que iluminado que é O solzinho bate lá dentro Ele também é lindo esse banheiro Então esse daqui é o nosso apartamento Agora seguindo aqui no corredor Nós vamos lá pra baixo Pra mostrar os restaurantes As piscinas A área de lazer A nossa torre tem 17 andares E nós estamos hospedados no 11º Esses daqui são os 3 elevadores E olha a vista que nós temos aqui de cima Que linda Tem muito verde Bastante árvore E o céu também está lindo hoje E esse daqui é o Termos dos Laranjais E nós damos um zoom Pra vocês conseguirem ver melhor E a gente está pertinho do parque aquático É só atravessar a rua Dá até pra ver um toboágua ali no fundo Então nós vamos descer Aqui é um dos restaurantes Ele está fechado né Mas é o restaurante Bom, aqui também é outro restaurante Essa daqui é uma área de jogos Tem damas, pimbolim Muitas coisas legais Infantil Aqui tem alguns toboáguas e essa piscina bem rasinha Aqui ó, do lado nós temos o parquinho E aqui também tem um toboáguas e uma piscina bem rasinha Aí um pouco mais pra frente A gente tem o palco onde se faz shows E essas coisas Eventos E logo aqui na frente já é as piscinas E as piscinas são de água bem quentinha São uma delícia Lembrando que o Enjoy está trabalhando com todos os protocolos de segurança Como por exemplo o WebCheck-in Que é um cadastro antecipado Que nós fazemos no sistema do hotel Pra evitar a aglomeração Quando nós chegamos É aferida a nossa temperatura E os funcionários Eles também passam um produto Específico né Nas nossas bagagens Pra desinfetar Tem totem de álcool em gel E também é obrigatório o uso de máscara E o afastamento social Distanciamento social Aqui também é outra piscina de água quentinha E tem várias espreguiçadeiras Seguindo aqui Nós temos o espaço Joy Os cinemas E o salão de jogos Só que eles são fechados Por conta do decreto Aqui nós temos Outro restaurante E esse restaurante É mais parecido assim com um bar Porque tem petiscos Bebidas Bidas alcoólicas Drinks Essa daqui é brinquedoteca Ainda sobre protocolo de segurança O Enjoy está trabalhando Com revisamento de horário Nas refeições E o nosso café da manhã Costuma ser sempre Sete horas da manhã E como eu falei né Eu gravei esse videozinho Bem cedo pra vocês E olha só Que sol que tá Sete horas da manhã Bom Agora nós vamos ir pro café E eu vou mostrar A variedade de coisas Que tem pra vocês E olha só Quanta variedade De pães Bolos Frios E as refeições Aqui no Enjoy São sempre assim Com muitas variedades Esse daqui foi o video E eu queria mostrar pra vocês Uma opção de hospedagem Aqui em Olímpia E não esqueçam de deixar o seu like E um beijo Mua Tchau.